Vamos sim, bora. Dourados é logo ali, gente. Cantei com uma pampa, com freio de estacionário, né? A cidade inteira, cara. Porque o freio é do lado da embreagem. Aí você começou a cantar, pam, 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 pam. Ei, pam, 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 pam. Não, não é nada. Vai, né? Pode puxar, mano. Puxar o quê? Puxar onde, óbvio. Vai lá com o Marcos pra puxar, não, que nós vamos ficar perdido. No México isso, não. O Marcos tem um problema particular com o GPS, sabe? O GPS não bate muito bem, não. Vou fazer uma live dedicada ao Marcos. Inimigos do GPS. GPS desligado. Se a gente se perder, é porque a gente tá sem GPS. Ele é, porque ele tá procurando naquele... Só pra direita, meu. Ahn? É, porque ele tá procurando no GPS de mão, pô. A gente tinha que jogar com o Marcos no dia que a gente fazia a rota só pra direita. Só pra direita. Eu acho, eu acho, assim, na minha opinião, que tá todo mundo certinho, viu? Pode ver. Pode ir? Pode. Já tô aqui no último retorno, atrás de vocês. Tá sentindo, não? Ah, ele? Não. Não? É pequenininho. É porque é pequenininho. Cabe qualquer buraquinho. Tá acostumadinho. Ó o pedaço. É, não vai fazer com o Coringa, não, né? Porque o Coringa falou com a gente que o pedaço era na esquerda, só que na verdade era na direita. Ele envolveu um clipe no Discord depois dizendo. Cadê? Você chamou ele hoje? Chamei, pô. Já falei com ele, já. E ele vai vir? Ele falou que vai ver. É, na direita. Ele só vai ver, velho. Esquece. Tá cobrando, sim. Vai ao tomário. E o Pigocin, você chamou ele? Não, o Pigocin não. Isso não é o Pigocin, pô. Nem lembrei, tem o Pigocin. O Pigocin. Nossa, não fala um negócio desse, não. Nem lembrei dele, pô. Não, pô. Não, não lembrei dele eu chamar ele. Eu achei que você já tinha chamado. Nossa, velho. Você é sem coração demais, hein, velho. Fala, rapaziada. Boa tarde. Arbe, e aí? Bom ou não? Tão bom. Estava caçando vocês lá no Rojas, cara. Eu falei, ah, eles estão lá no GMS. Aham, aham, aham. E aí? Vai ou não vai? Ô, pô, tô aqui dentro já do comboio. Tava testando aqui. Boa. Doeu? Não, não. Eu tô atrás dos meninos aqui já tem um tempão, então não tô vendo nada pra trás. Não, não, não estamos sentindo mais nada. Eu tô atrás dos meninos aqui, tá de boa. Aqui, você fale por você, amigo. Não fale pelos outros, não. Você ainda tá sentindo? Não, aqui. Fale por você. Eu acho que ele sentiu, hein. Ah, mas sentiu. Gente, não é por nada não, mas eu tô vendo um interruptor puxando um monte de Dust ali. Olha lá, tá tudo verde. Bicho, ele é o caminhão que se destaca. Não precisa nem ter o nome em cima do caminhão dele lá, não. Olha lá, ó. É verde, bicho. Não precisa nem ligar o farol, né? Não, não precisa. Verde florescente, olha lá. Olha lá. É porque não tinha luzinha verde, não. Eu acabei de ver uma fila de vagaloma indo embora, revoltado. Eu falei, essa noite a gente não brilha. Sacanagem. O que a gente vai fazer? Vai fazer... Porque eu vi lá que tem ônibus e tem caminhão, né? É, na hora do evento, eu vou falar na live que você pode pegar qualquer caminhão que você quiser. Qualquer trailer que você quiser. Ônibus ou caminhão. O destino, ele vai ser o único, né? A gente vai pegar lá, vamos expedir uma carga para um lugar em específico. Que vai ser datado ali na hora do evento. Tá bom? Mas você pode pegar qualquer caminhão que você quiser e qualquer trailer que você quiser. Você tem... A gente vai simular só o trajeto até lá, né? Não, não. Vai ter carga. Vai carregado. Ah, no caso, alguém vai fazer a carga para ônibus e outros para caminhão. Não, aí se tiver gente de ônibus, cada um faz só a carga. Ah, entendi. O sabor? Você tem algum expedidor? Tem o Test Tools. Serve, né? Serve. Truque é mais fácil, mas Test Tools também dá. Test Tools precisa desligar o jogo para pegar a carga? Precisa. Ah, então é. Tem que fazer antes e depois que você entra no jogo ela vai estar lá. Então é uma bosta. É. É o Truque, cara. O Truque é o melhor, cara. Vou baixar ele aqui agora. É noite no mapa, é a... É a longa noite. Eu acabei de ver uma mulher nua com a faca pontuda na mão. Eu vi ela na janela da sacada do prédio dela, ela estava passando manteiga no pão. Essas metes poluídas. Passando manteiga no pão. Aham, era meia-noite. O sol raiava no horizonte. A mulher nua com a faca pontuda na mão. Passava manteiga no pão. Você conhece a história da vaca amarela, ô Marcos? Que pulou a panela. Ah, entendi. Então você já sabe. E a vaca Vitória? O amarelo ou a Vitória? Não, a vaca Vitória. Não, e a amarela? Você conhece a história da vaca amarela? Sim. Conhece? Não conheço. Ah, então demorou, então. Não, você é um cara... Da Vitória eu não conheço. A história da vaca Vitória? Não. Que ela que caiu no buraco e acabou a história? Ah, tá. Poxa vida, viu? É porque tem duas vacas, né? Tem amarela e tem amaiada. Aham, aham, aham. Você já viu em algum dos vídeos lá a vaca mais interessante daqui do Reino Unido? Que ela é preta na frente, preta atrás e tem uma faixa branca em volta dela todinha. Parece que ela foi cortada no meio e emendaram um pedaço de outra vaca branca no meio da vaca preta. Ela não tem o mais estranho que tem, bicho. No sentido horizontal, assim. Como se ela tivesse uma cinta branca no meio da barriga dela. É, o Tanuá Gameplay foi pro lado errado. Foi pro lado errado? Tá totalmente errado. Errou! Os caras fizeram a marcação aí, esse cara. Sim, marcamos. Fizeram a marcação ligada. Vamos botar ali em baixo. Você não vai ver a lança aqui do Gustavo Lima, olha lá. A lança do Gustavo Lima ali, olha lá. Ele vai começar a cantar. Espirro, lança. Quantos caras me faltam aí, Marcos? Ele vai dar um jeito de chegar aqui, bicho. 1.329. Tá. 1.363. Tô longe, hein. Ô, Marcos. Ô, Marcos, você tá... Pô, eu acho que eu vou pegar essa cara com vocês de teste aí, hein. Aham, 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 aham. Pega pra mim. Pega pra mim. Pega pra mim. Quer o Pix agora? 50ão na amizade. Vai fazer Pix ou donation lá na live? Você escolhe. Mas, gente, vai que cola, né? Sarve! Só que deixa eu te falar uma coisa aqui. Aham, aham. Assim, na amizade. Na amizade. Você tá pensando em chegar lá antes de começar a live? Sim, sim. A live vai começar 3h30 da tarde daí do Brasil, né? Sim, vão chegar 2h40. Nós vamos chegar lá daqui uma hora. Aham. Mais momentos. Você não confia em você? Não. Não. Perigo. É, se o cara não confia nele mesmo, é complicado. Gogo. Ô, Marcos, você pagou o pedágio aqui, Marcos? Paguei, tá pago. Pode passar aí. Ah, tô vendo que tá assim. 53 doleta. Ah, se você pagar caro assim lá na caixa prévia. É doido. De Paranaguá pra Curitiba. Vou ter que parar aí, não. Nossa, é caro esse de recorde. Aquilo é uma facada, né? Na vida real, de verdade mesmo? Sim, sim. Aham, sim. É caro quanto? Cara, a última vez que eu passei lá, eu acho que era 30 e pouco, mas faz muito tempo. O que é isso, bicho? Parece que tá 22 agora. Você sabe que pedágio é igual estacionamento, né? Não paga imposto, né? Sabia disso? É igual estacionamento de shopping no Brasil. Não paga imposto aqui, você é da puta, bicho. Cobra 10, 20, 30 contas pra você parar o carro dentro do estacionamento. Não tem nem um por cento de imposto naquilo, bicho. Não tira nota. Será que aqui em passo tem... Aqui em passo tem oficina do Barrichello... Barrichello Autopeço? Porra, mas já? Não, vê se eu desenrolo ali pra dar uma mexida no motor aqui. Mas já? Ah, lógico, é sempre bom, né? Não tá dando conta de acompanhar o Daphinho, né? Ah, não. Tô empurrando o Daphinho aqui, não tá dando conta, não. Ah, é pro Daph, né? Arrumar, né? É, lógico. Arrumar. Você fala de mim, Bruno, da minha pintura, mas você já viu o Daph dele? Aí você não viu, né? Então o Daph dele tá abóbora. Tá aparecendo o caminhão americano. Ai, ai, ai. Cor de abromba. Tem um acostamento aí, tá, chefe? Por que que você não foi pra lá? Hã? Hã? Não sei. Fofoquerinho! Fofoquerinho! Fofão, mas não se irrite! Ó, gente, o pessoal que tá aqui no Discord, quem tiver mod de som e o mod de som de vocês for arquivo local, é, mod opcional, igual os mods do Rafa são, vocês podem usar no servidor, tá? Segura aí, segura aí, segura aí. Tem obra aqui, segura aí, segura aí, obra. E eu, por exemplo, eu estou usando o somzinho do Rafa. Rafa, 1264. Yes. Ok, rapaz, 1460. Tá longe. Vem que vem, paizão, vem que vem. Se quiser, zero trânsito, dá um câmera zero na cidade da frente ali, encontra com a gente. Vamos passar em Ribeirão Preto, a próxima, né? Ah, deixa eu ver. Yes, yeah, 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 yeah. É o melhor, hein? Isso é uma subida? É, é uma subida. Dizem que sim. Senti que o Iveco deu uma gasgada aqui, sabe? É que o meterzinho aqui também deu... O man, o man, eu tô ouvindo o som do meu caminhoto e do man junto. Que man? Que man? Não tem man aqui, não, rapaz. É o Metal War. Metal War. Você que ajudou a escolher. Passou a comprar o presente do menino ontem, né? Escuta essa lá. Aí chega lá na PM, tinha uma promoção. Dois presentes por 20 libras. Dois brinquedos. Qualquer brinquedo da loja, dois presentes por 20 libras. Dois brinquedos, né? Aí eu falei assim, não, vamos comprar o presente do menino e as meninas escolhem um jogo. Mentira. Mentira? Aí depois o papai aqui, né, o paizão, virou e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, as meninas escolhem um brinquedo pra cada. A gente leva o brinquedo do menino e eu e a Chá escolhem um brinquedo pra nós, um jogo pra nós, pra gente brincar em família. Beleza. As meninas escolheram os brinquedos delas. E aí eu fui e achei, você já viu no shopping aquele negócio que tem um martelinho que você fica batendo na cabeça dos bichos quando eles levantam a cabeça? Ah, sim. Esse aqui ele acende uma luzinha. Na hora que ele acende a luzinha você tem que bater o martelo em cima da cabeça dele. Eu fui e comprei uma parada daquela, né? Falei, não, gostei disso aqui. O que você acha, Chay? Não, gostei, massa, maravilhoso. Chegamos aqui em casa, montamos o brinquedo, né? Ligamos o brinquedo na pia e tal, vemos as moedinhas, pra você colocar a moedinha, você só joga com a moedinha que tiver lá dentro. Mas, bicho, é martelada o dia inteiro aqui em casa agora. Ah, falei, agora ganhei tudo. Imaginei que eu tava batendo no C, certezinho. A Chay não tem coordenação motora pra esse jogo, velho. Não, não, vai acabar bem. A luz acende na direita, ela acerta na esquerda. Palhaço. A luz acende na frente, ela bate no cara de trás. Ô palhaço. Vou falar pra vocês a minha tática de hoje. Acabei de pensar que eu tava batendo no Bruno e ganhei. Vamos dizer. Resolvi meu problema de coordenação motora. E o cafezinho, rola? Você deixou dar uma martelada. Mas é martelada o dia inteiro, filho. Você tá doido? É um martelo pra cima e pra baixo. Ah, louco. A Manu escolheu um robozinho. Massa demais. Um robozinho que você tem um controle remoto, vai pra frente, pra trás, toca musiquinha, acende luz. Robôzinho bem legal, sabe? Só que a desgrama do robô também é outro barulhento também. Porque é por perna. Ele é igual uma aranha, sabe? Eu vi, amor. Eu vi. Na hora que ele vai andando, ele vai batendo os pezinhos no chão, sabe? Trec, 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 trec. Arrumamos só o brinquedo barulhento dessa vez. Ô, meu Deus do céu. Não, eu comprei um pack de 30 pilhas. Isso. Aí você fez a boa. Aham. Aí eu te falo. Eu falei a mesma coisa com a Shai ontem. Eu falei, Shai, eu coloquei no carrinho o pack de pilha. Quanto será que custa 30 pilhas duração no Brasil, velho? Porra, duzentos e quatro. Eu te falo agora. Trinta pilhas. Trinta pilhas. Dá mais ou menos trezentos e oitenta reais. Você tá doido? Quando na Amazon, dezesseis pilhas, pode ser a pequena ou a média, né? A A ou a A. Dá sempre setenta e poucos reais. Tá louco, gente. Dezesseis pilhas. Mas é Duracell, né? É Duracell? É isso mesmo, pô. Eu pedi seis pilhas ontem e ontem Duracell. Deu trinta e oito reais, pô. Eu pedi um Pix. Quer saber quanto que custa aqui? Isso aí tá barato. Sabe a pilha comum? Aquela padrãozinha que a gente conhece? Aham. A A, né? A A, isso. Quatro pilhas aqui no mercado é... Ô Shai, vem cá. Quarenta e sete reais aqui em São Paulo. Eu que tá doido. Quanto que você acha, Rainha? Que é trinta pilhas lá no Brasil. Trinta pilhas? Aham. Vinte e um. Vinte e um quê? Reais. Vinte e um reais. Os meninos tão falando aqui é trezentos conto, trinta pilhas. Não. Sério isso? Aqui, quatrocentos reais. E isso, gente? Trezentos a quatrocentos reais. Nossa, tá zoando. Fala pra eles aqui quanto você pagou no PEC de trinta pilhas. Não lembro. Seis libras. Eu sei que o Cé só pegou lá. Não, eu acho caro seis libras, eu já acho caro, vai mais. Trezentos conto. Aqui. Dois PEC de dezesseis. Ei? Seis libras, Max. Trinta pilhas. Ó, tô vendo aqui agora na Amazon aqui, dez, dez pilhas, tá oitenta e nove e noventa, mas... Dez pilhas, oitenta e nove e noventa. Não, o mais doido, fora o frete, tá? Não tô calculando o frete, não. É, tem o frete. O frete aqui deve dar uns trinta reais. Eu tô ouvindo Deus e eu sei ao mesmo tempo. Eu tenho o Prime, e ele normalmente não... Ah, é, aí já é outra parada. É Prime. É Prime. Bom, o Bruno e eu vamos ali comprar um tênis pesadelo, né? É, Brasileiro, Brasileiro. Saí de lá com dois tênis, duas roupas, um PEC de meia e ainda trem de comida e deu setenta. Porra, Mar, é direito, Mar. Setenta e nove. Ó, outra coisa pra vocês, ó, outra coisa. Um PECzinho de cueca, certo? Quatro cuequinhas da Luco. Eu paguei setenta e oito reais. Por cavalo, eu ando pelado. Ando pelado. Alfinete, alfinete de fralda. É, realmente o Marcos com GPS. Pô, tá aí um bagulho que eu fico bolado, cara. No Brasil é roupa, né, cara? Igual roupa de frio. Eu tava vendo agora, cara, um molhetom. Cento e cinquenta reais, cara. Tá louco. É, por aí desse modelo aí. Compram, pega um cobertor seu, joga por cima e sai andando. É a nova moda. Eu vou falar, eu trouxe... Eu trouxe algumas blusas aí do Brasil. A blusa do Game Master. Eu trouxe umas blusas minhas daí pra cá. Não sai de dentro do guarda-roupa. Não funciona aqui. Não funciona. E olha que blusa aí no Brasil, você põe uma blusa e você se aquece rapidinho, né? Véi, as blusas do Brasil não aquece nada aqui, bicho. Causou um maior trânsito. De verdade, né? É. Aí não é frio que a gente fala aqui, frio. Fico alerta, fico alerta, fico alerta não. Olha, hoje, por exemplo, hoje tá 12 graus. Deixa eu ver, 12 graus. Porra, 12 graus aqui. 15 graus, 15 graus. Tá todo mundo de bermuda e camiseta na rua. Ah, aqui, fico. Oi, oi. E fico, ué. Não, é, ué. Opa, opa. Misericórdia. Aqui dá 24 e... Ei, o que que houve, hein? Sei lá. Mano... Nós temos que pegar sentido Uberlândia, Uberlândia... Não, São Paulo, não é verdade. Eu tô na PRF aqui de... Chegando em Piracunga, esperando vocês. Vocês estão no caminho certo, cara. Não, é porque o Marcos, ele errou. Eu erro a cada... Não, pô, ele tá na local certa. Ele tá chegando em mim, pô, olha aí. Agora, agora. Agora é tá certo. Ah, agora. Ok, mas já errei duas vezes. O padrinho, o padrinho tá dormindo aqui, tá? O padrinho, o padrinho, a gente vai tirar a soneca. Vou passar pra trás lá. Tem que torcer pra na hora do evento, né, Dan? Ser de noite, né? Aí, canta pra ele aquela musiquinha, Bruno. Não, é porque aí ele vai aparecer na live. Ó, ó, ó. Não se irrite. Não se irrite. Já foi, já voltou, você já voltou. Não se irrite, não se irrite, não se irrite. E ele não tá de renda. Vocês estão parados? Vocês estão parados? Vocês ficaram tudo pra trás, ué? Então, vambora. Pode puxar aí. Não, nós vamos puxando já, ó. O Marcos achou que ele tava... O Marcos é igual o Coringa, não sabe o que ele esquece direito. Aí, o que acontece? E na hora do pulgamento ali, ele vai ser o cara pra um lado e pro outro, né? Ô, titio! 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 Bom, titio! Tenta pegar de outras pessoas a não ser eu e dá uma olhadinha nas habilidades do seu perfil. Se você baixou o save lá, provavelmente as habilidades não estão habilitadas. Tem que habilitar as habilidades e ir num hotel aí pra dar uma dormida pra resetar o mercado. Tem obras aqui, hein? OVNI? OVNI. OVNI. Não, digo assim, a minha pessoa na praga, a minha fala da inscrição dos dedos. Na praga, a minha ajuda a um de buscar o da picaria já entende? Tenta pegar um para-choque. 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 Esse dá um ponto cinquenta, viu, Evandro? Aconteceu comigo no RBR isso aí, cara. Aqui no EA não aconteceu ainda não, mas no RBR aconteceu comigo. Lembra, cara, aquele dia que a gente tava junto lá, que você fez a manobra na frente do Marcos? Que eu não tava conseguindo pegar a carga? Sim. Né? Que eu clicava na carga, só que não dava a opção de eu definir ela pro GPS. Seu óbvio. 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 Eu tava na dúvida se eu ia de busão ou de caminhão, mas de caminhão é top, né? Vai de busão, pô. Ai, caralho. Vai na busão levando a peãozada, pô. Pode carregar os carros, pô. Eu tenho um New G7 aqui, pô, maneirinho. É, então, vai com ele, pô. Leva a marrecada toda pra tirar os carros do caminhão, pô. Nada, nada, não, não. Vai ter gente de busão. Com certeza a galera que roda com a gente lá no Roja vai querer ir, alguém vai querer ir de busão. Porra, mas faz o seu busão, irmão, não é? Ele já tá de busão, velho. Você não ouviu não, velho. Não, eu tô com vocês aqui rodando de Scania. Ah, tá. Você tá de Scania. É. Você não tá de Volvo, você tá de Scania. Porque Scania puxa, né? Scania. Volvo não, né? Volvo é Volvo, né? Scania é Scania. Aqui. Carioca chegou em Minas, pegou o táxi, virou pro taxista e falou, ó, eu vou te falar o caminho aí, tá? Aí o taxista tá bom, já que você sabe, então fala aí. Entra à esquerda. Entra à próxima esquerda. Aí ela vai pra direita, né? Entra ao contrário da esquerda. Por que que eu não falo direito? Não tem como, né, cara? Não tem como tu mentir que tá carioca. É, igual chegar na padaria, né? Dá três pães. Não, carga já perde diferente. O carga perde diferente. Mais dois pães. Mais dois pães. Mas por que que eu não pedi o quatro? Quatro nonchias. O carga já perde diferente, né? O carga chega na padaria e fala, me dá dois cacetinhos. É só pra mim. É só pra mim. E nem gaúcho é. O pior é que nem gaúcho ele é. O carga, pra você ter ideia, foi passear lá na minha casa, lá em Piúma. Aí falou, o carga, vamos ali comprar carne pro churrasco. Vamos. Aí foi todo mundo pra comprar carne no churrasco. E aí eu fui num açougue lá que eu conheci o cara e o cara já sabia o que eu gostava, né? Aí o cara foi, pegou a linguiça lá. Eu gosto que ele corta a linguiça, sabe? Picadinha a linguiça. Pra fazer... Vacilação, vacilação. Pra fazer um tiragostinho antes do churrasco, sabe? Com a farofinha e coisa e tal. O cara começou a cortar a linguiça, o carga doidou com ele, fi. Cê é doido, rapaz. Que que cê tá fazendo aí com a linguiça? Tá achando que meu cú é cofrim, porra? Carioca é carioca, velho. Incomputível mesmo. É, o carga chegou lá em Belo Horizonte e falou que tudo era favela, porque só tinha morro. Mas é Minas Gerais, velho. Minas Gerais só tem morro, velho. Tirando a região de Montes Claros, fi. Aqui no Rio, então? É, deixa ele. Foi isso que eu falei, ué. Pra ver lá. Tá de onde, aqui no Rio? Eu? Eu moro no interior do Rio, na verdade. Ah, então tu não vê... Moro em Juiz de Fora. Eu tô aí direto, pô. Interior do Rio? Eu estou aí direto. Ah, aqui no Rio. Ah, tá. Eu tô aí direto. Tu mora aí? Eu moro, mano. Moro na Baixada Fluminense, onde o couro come. Eu acho é pouco. Aí a faca é na bota, hein? Aí eu acho é pouco. Tá no Israel ou tá no Bagdad? Tô... Tô no meio, mano. Ih, aí você tá curtido. Eu fiquei a ida dessa Baixada Fluminense aí durante seis horas. Conheço, pô. Tá maluco. Uhul, Navegoçu. Tô perto da BR, pô. Tô perto da... Da Rio São Paulo ali, quem vem, pô. Não, eu tô perto do... Da Rio São Paulo aqui, quem vem pra Seropédica. Galera que vai subir a Serra da Zarara. Isso. Por aí. Por aí. Tô no final do Navegoçu, mano. Aqui, só contar pra vocês aqui. Vocês viram lá o vídeo do Wagner falando das novas DLCs do Rotas? Vai ter Baixada Fluminense? Ele tá fazendo uma DLC pro Rotas da Baixada Fluminense. Topzera. Aí, pode falar? Se ele lançar a braba mesmo, ele vai levar o caramba, tá? Porque tem coisa beça pra fazer. Não, vai fazer. São duas DLCs que o Rotas vai ter. É a Baixada Fluminense e o Rotas Agro. Ele vai pegar toda a rodovia que ele tá fazendo do Rotas e vai colocar as áreas de fazendas numa DLC, tá ligado? Aí tem fazenda pra burro. E aí, você tá ligado como é que as fazendas do Rotas, né? É. Não é aqueles negócios em meio à boca do RBR, não, filho. A Baixada, ele não tinha como não fazer, não, ué. Porque a Brindade do Brasil e a Dutra é tudo dentro da... É, porque a ideia da Rota Washington-Louis é fazer a Rota Washington-Louis, né? E as cidades que estão na berolinha da estrada, né? Aí ele vai lançar a Baixada Fluminense porque sai da berola da estrada. Ele vai lançar uma DLC à parte. E as fazendas da mesma coisa. Isso. Fala, meu amor. Não pode descer aqui, não. Você pode comprar uma caneta de celular? Não, desce aqui mesmo. Você me pediu esses dias, eu passei numa loja esses dias pra olhar, pra ver se tinha. Eu não achei. Pode deixar que eu tô procurando, tá bom? Então, assim que eu passar na loja e eu ver essa caneta, eu vou comprar pra você. Mas não vou comprar daquela da última, não, porque aquela da última não durou nem dois dias aqui em casa. Bacana. Vou comprar um negócio mais reforçado pra vocês, que espírito cupim, não sei, é pouco. Tá bom? Achou o celular? Não parou no sinal mesmo, Marcos? Tá bom. Óbvio. Estou na cama de Isabela. Mas coisa, rapaz, essa hora ninguém para o sinal mais não, velho. A hora que eu ia me parar, eu não passou reto no sinal, cara? Eu ia ter logo ligado. Essa hora eu não posso parar no sinal mais não, senão o vagabundo assalta. É, velho. É o caminhão é prova de barra. É, aqui no Rio de Janeiro a gente pode parar nem de sinal de tarde, pô, que a gente irá de noite. É, deixa eu ver. É malandro. Vou dar mole pra vagabundo na pista? Já saiu a data já que vai mudar o nome da cidade do Rio? Vai mudar o nome pra mim, pra bala perdida? Não, vai ser Espanha. Não tá sabendo? Não tá sabendo? Ô, carioca da gema do jeito que você é, não tá sabendo. Eu não. Porra, vai mudar o nome do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, não é o estado. A cidade do Rio de Janeiro vai chamar Espanha. Porque você sai com o celular do hotel, é Espanha. Você sai com a correntinha no pescoço, é Espanha. Tá bom, mas não se rinde. Sacanagem, cara. Você tá caindo as piadas mais idiotas do mundo, cara. Eu nem fiz o Pix pra ser rindo. Não é pra fazer, velho. Perigogô. Não é pra fazer pra salvar o lanchinho de hoje. Eu vou pedir o Renan pra falar o socorro lá. Eu vou colocar aqui no Discord pra gente voar o socorro. Socorro! Falta só 912 quilômetros, hein? Vem ali. Tá chegando, pô. Tá, confia. Ai, ai. Ai. Preário do nada, rapaz. Ai. E olha que tem um quebra-mola antes, hein? E olha que tem um quebra-mola antes, hein? Calma aí, foi só pra ver se você tava acordado, pô. Relaxa. Tá quase chegando na estradinha que eu gosto. Aí lá o bagulho vai ser louco, hein? Volte sempre, é pior se calma. Essa estradinha que a gente vai pegar aí agora, essa 373 aí também, é de alta velocidade, viu? Vai dar pra adiantar bem. Rodovia Cornélio Pires, rodovia Cornélio Pires. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o tempo optou, virou de agora. Pensei que era uma extensão do semáforo que tava verde. Você é um amigo, viu, amigo? Rapaz, que bichinho vacilão, né? Você é um amigo, viu, amigo? Você é um amigo, hein, amigo? É inigo, hein? Amigo assim, precisa de inimigo, né? O somzinho do Rafa é outra história, hein? Cê tá doido. Baixou o som, o cara, velho? Oi? Baixou o som, pa, Scania? Eu não. Por quê? Porque eu já tenho aqui o natural, poupa, aqui que eu vou... Ah, o natural é feio demais, velho. Mas aí, cara, aí amigo. Amigo do meu amigo. Que isso, amigo? Tem um diretão lá, o Totó, uh, Totó, uh. Ah, isso aqui também a gente tá fazendo, velho. Ah, tá? Não, é lógico. Tá usando a... A do RJL? É. Ó, tá com o somzinho embaixo, cara. Tá, tá gostosinho, pô, no azeite. No azeite. No azeite. No azeite é do caralho, né, mano? O carvalho? Tá doido, aí cê botou pra jogo. Chamou o carvalho. Ele gostou do aniversário? E o tênis? Sujo, zoinho. E o Pix? Ah, o que que cê ganhou? Nos jogos. Primeiro foi. É uma... Quando a música parasse, você tem que sentar na cadeira. Se eu não sentar na cadeira, você tem um sorvete. É mesmo? E aí eu não consegui, então eu comei sorvete. Hum... Um sorvete com sorvetinho agora não era a mais ideia não, hein? Sorvete? Não. É bem... Bem boa. Sorvete aqui é cara, hein, gente? Tá doido? 50, 50 libros. Hagendazza aqui é cara, hein? Aí o outro... Ah, a Hagendazza... Aqui é cara o Hagendazza, hein? A Hagendazza aqui é cara, hein? 3,50, hein? E o Magno, 12 reais. Só o picolé, filho. Aí a pergunta que não quer calar. Quando você toma o picolé, quando você acaba de chupar, você faz o que com o palito? Ah, nem te importo. Oh, Jesus. Eu vejo se tá escrito que você ganhou mais um. É. Porra, tá com o Magno? É. O Magno... Ué, cara, eu fui sair. O Magno, é famoso... Ué, vai que... Vai que... Vai que... Cola. Aí, eu fui sair com a menina, né? Pagar 12 anos. Aí a gente foi ali no... Tu conhece por aqui do Rio, tu vai tá ligado ali no Manolo, ali perto do... Do Shopping Grande Rio, ali. Aí, porra... A gente tá pelou, hein? Não, porra. Shopping, porra. Jantão, par, restaurante. Aí eu... Aí eu virei e falei pra ela, pô, tu quer um sorvete e tal? Ela falou assim, pô, quero. Aí eu falei, pô, escolhe aí. Ela escolheu o Magno. Aí ela falou, e você não vai pegar nenhum, não? Eu fui lá, escolhi aquele de 2,50. Falei, já me fudindo o Magno. Eu queria nem sorvete. Aí, posso? Pode. Mas aí, vou te falar a parada. Isso aqui, ó. Esse dia, esse dia eu tava na semana, eu fui lá na praia, viado. Porra, o Magno na praia é 100 conto, filho. Quanto? O que é isso, cara? É 50 conto. No mínimo, o Magno na praia... Tá doido, velho. É, é. Eu acho ele absurdo. É isso mesmo. Não vale isso tudo, não. É, porra. Mas aqui, a galera compra essa parada a varejo, mano. Dá de conto. Ganha 100%, 150% é o químio do valor, velho. Tá louco. Vagabundo paga, porque não tem outra coisa pra poder... Aqui, 4 Magnozinhos. Exatamente. Aqui, 4 Magnozinhos. É a lei do eu, eu tenho você não. Certo e demanda, porra. Aqui é a caixinha. Você compra a caixinha do supermercado. 4 Magnozinhos. 3 e 50, 4 libras. Passa disso. Não, eu tô te falando. Ou, aqui. Eu fui ontem no supermercado, velho. Eu ia comprar aquele Tabito. Porra, eu já paguei naquele bote 20 quanto. Hoje eu tava 39 reais. Falei, não, eu vou comprar essa porra, não. Quero não, desisti de tomar sorvete. Pô, aqui na nossa casa, mano, tem uma sorveteria de negócio assim, tipo caseiro, tá ligado? Pô, as sorvetes são gostosos, cara. Igual o sorvete da Kibon, da Nestlé. É óbvio que você sabe que tem uma diferençazinha em outra. Mas, cara, não vale o dinheiro que tu paga num tablet daquele fechado da Nestlé, não? Porra, nem a cacete. Aquele Skibon, mano, pagava 5 conto naquela caixinha. Hoje você não paga menos de 20 conto. E tem uma sorveteria chamada Skibon. É essa aí que tem aqui. Uhum. Pô, cara, tem a produção, você compra 100 reais, mas ganha o dobro. Então você paga 100, mas leva 200 de sorvete. Pô, cara, e assim, tipo, picolé de fruta, 1,50. Vou te falar, sorvete hoje tá tão caro. Eu não sei aí, o Cristo, mas tem um lugar chamado... Mano, o sorvete tá tão caro que essa Sol e Neve, o sorvete dela era caro pra caramba anteriormente. Hoje em dia, é mais vantagem você ir na Sol e Neve pagar um pote de sorvete lá, do que você comprar um sorvete da Nestlé, por exemplo, da Kibon. Nem se compara, mano. Não, aqui também tá caro, cara, essas paradas assim de... Tudo que é, né, uma distração, um negócio mais diferenciado, eles metem a mão. É igual tu falou, na praia, tipo, tem gringo, tem um monte de gente lá, eles... É, paga os 50 conto mesmo, filho, aproveita mesmo. Vai dar tempo de frear não, mano, senão tu vai bater na traseira aí. Opa! Volte sempre a Tietê. Agora a pergunta que eu não quero calar, Christian, e o Fla-Flu? Porque, porra, pagar o Magnus não todo de conta e não rolar um Fla-Flu, mano, aí é, pô... Não! Ah, rolou, mas, pô, não é assim, cara, é muito dinheiro, cara. Hoje em dia tu vai dar um rolezinho, mano, tu não gasta menos de 300 contas. Eu tava comentando isso no meu primo ontem. Tá, beleza, vamos dar o meu primo... Ah, mas aí tu não tá indo na humildade. Vai a pé, ó o meu primo falando, vai a pé. Aí eu falei, tá, aí tu já filtra muito o público. Porque se tu fala com a pessoa que tu vai a pé, já muda um pouco de figura. Aí meu primo ficou rindo. Aí eu falei assim, cara, olha só. De carro, vamos lá, cinquentinha de gás, no mínimo. Um restaurante aí pra tu jantar é 200 conto um casal. Pra tu jantar maneiro, um pilé de fritas, né, ali uma Coca-Cola, um jantar. Aí tu sai, filho, paga um negocinho, é 150, 160 reais, 6 horas. Faz as contas aí, maluco, cara. E se você tiver conhecido na Globovia ainda... Ah, ele já viu, né? 6 horas, tem quantos anos, Cris? Eu tenho 27, mano. Ah. Por quê? Não, não, só por curiosidade, não. Não, eu só vou usar 5 minutos, mas as outras 5... As outras 5 horas e 55, tu tem que curtir o ambiente, pô. Fica lá assistindo o filme, né? Caramba, fica legal. Entendeu, não? Fica complicado agora. Bruno perdeu essa. Ah, o que, o que, o que, o que, o que, o que, conta, conta, conta. Vai ficar, vai ficar vendo Paulinho louco, né? A gente tá conversando aqui sobre esse negócio de sair, né? O valor das coisas, que hoje em dia as coisas falaram, né, e tal. Aí o Cristian falou, não, pô. Pô, desenrolar uma paradinha na moral, você não gasta menos 300 contas, né? 50, um com o gás. Aí você, né, 150 para poder comer uma paradinha. Aí você leva ali num ambiente ali de 6 horinhas, você paga mais um tanto. Aí eu falei, 6 horas mesmo? Ele é, pô, porque eu uso só 5 minutos. 5 minutos com banho, né, porra? 5 minutos com banho, né? 5 minutos com banho, né? O resto, ele falou que fica vendo o Paulinho louco. Mas aí tu já conta as 6 horas, tu saindo de casa, buscando, entregando. Acabou, filho, é 6 horas. Pô, nem miojo, parceiro, é tão rápido como você. Não como você, mas vou tentando. É. Porra, 5 minutos, né, bicho? Esse cara aí que toma banho aí, manda água pra mim pra me tomar banho com essa água aí também. 5 minutos, tá... Eu morro aqui, né? Muito tempo também dá tédio, rapaziada. Que isso, cara? Não, o quê? Para aí, velho. Para aí. Não, não, não. O cara tá forçando a amizade aqui, velho. Tá, velho. Que isso, velho. Só falta, daqui a pouco, ele dizer que encostou, já foi. Igual coelho. Não, é... Em 6 horas dá pra fazer 5, cara. Não, o Christian tá igual... 4 tentativas e 1 desistência. O Christian tá pior que aquela piada do coelho. Você conhece a piada do coelho? Não, não. Ele já foi. Não, não. Porra. O do Flash, né? Com a namorada. O cara do coelho é assim, ó. O coelho chegou pra coelho e falou, vamos dar uma. Ela, ahn, ele, vamos dar outra? Vai ser bom. Não foi? Não, rapaziada. Agora, mas falando sério. Esse que o Bruno tá falando aí, cara, a gente não tem poder de compra nenhum aqui, cara. O cara que ganha um salário mínimo. O cara que ganha um salário mínimo aqui, cara, não consegue fazer nada, irmão. Mal sobrevive. Eu tava vendo aqui hoje um cara falando, né? Um economista e tal falando que hoje em dia, cara, se você não ganhar mais de 3 e 500 por mês, tu não consegue sobreviver, não. Você é tua mulher. Porque tu gasta com o mercado, gasta com as coisas, né? Aí tu imagina o cara com o filho, cara, pagando aluguel. Como é que faz, cara? Uma situação muito complicada, cara. Agora eu te pergunto, agora eu te falo uma coisa. Pensa isso aí na pandemia. Eu sempre trabalhei com farmácia hospitalar, né? Aí na pandemia a gente tinha bonificação de participação de lucro, né? Aumentou as internações hospitalares e automaticamente aumentou a participação de lucro. Mas eu vi, tipo assim, muitos parceiros meus, mano, que trabalhavam assim com algo que ficou fechado na pandemia e o cara começou a reduzir o salário, entregando financiamento de carro. Mas errou de novo, é reto, mano. Era reto? Era reto, você entrava na segunda direita. É fogo, eu não tô com a marcação no mapa aqui, mano. Aqui tá dando 729 agora com esse caminho aí. Não, agora desceu aí e acabou, ué. Desceu aí e já é o... É porque ele errou, ele errou. Era pra entrar na segunda direita, ele entrou na primeira. Cara, a verdade sabe qual é? O bagulho é chamar 3 amigos, entendeu? E começar a fazer umas missões aí, o que? GTA? Só se for do GTA que você tá falando. Mas é verdade, cara. No Brasil, honesto, só se foca, cara. Porra, eu sou honesto. Mas é... O que eu acho mais cobardinha, às vezes, é tu comprar uma parada que tu quis. Trabalhou 2, 3 anos pra comprar. Com um amigo, comprou uma moto. Pô, caraca, o cara tô guardando dinheiro ali, cara, pra dar de entrada. Pô, o cara deu 7, 7 mil de entrada, financiou o restante. Feliz da vida, não levou nem duas semanas com a moto. Levaram, mano. Como é que pode? O cara fica desacreditado, mano. Ele falou, mano, não dá pra ter nada aqui. Que nojo desse país e tal. É por isso, é por isso que... Véi, pega a fita, velho. Sai daí enquanto é tempo, gente. Vai pra outro país enquanto é tempo, velho. Ô, Bruno, meu primo tá em Portugal. Tá em... Tá em... Caramba, Coimbra. Saiu daqui. É ele que me colocou na empresa que eu tô hoje. Aí largou tudo, mano. Pediu conta e tal. É, Bruno, mas Portugal... É, mas Portugal, tipo assim, não tá pra nadar de braçada, sabe? Você passa apertado, mas você passa apertado na Europa, né? É diferente, né? Então, mas olha só. Ele foi daqui, um cara que ele conheceu aqui, o cara montou uma parada de logística lá. Aí, não sei o que que ele arrumou lá, cara, com o cara lá. Que ele... Ele tá assim, tá conseguindo se encaminhar, legal lá. Já pegou um carrinho, pegou uma moto. Aí ele falou, cara... Aí ele virou pra mim e falou assim, mano, sai fora disso daí, cara. Larga isso daí. Aí não dá pra viver, não. Só que é o que tu falou, né, cara? A gente... A gente vê um monte de... Ih, o cara da Americana não fechou, mano. A gente vê um monte de... Coisa aí que Portugal não tá em cima de rosa, não, mano. Não, Portugal, tipo assim... Portugal, com essa crise que tá no Brasil e a facilidade do brasileiro ir pra Portugal, Portugal tá nadando de braçada. Os donos de imóveis tão nadando de braçada, porque o aluguel tá caríssimo. Cara, você não aluga um T1. Um T1, que é um quarto só. Uma casa com um quarto. Tipo uma kitnet, tá ligado? Você não aluga por menos de 400, 500 euros, não. E o salário mínimo em Portugal, quando você chega lá, se você for pegar qualquer tipo de trabalho, salário mínimo, cara, não passa de 700 euros. Não sobrevive, cara. É, ele tem mais ou menos... Ele tem uns dois anos aí em Portugal. Ah, é agora que ele tá caminhando. Mas aí ele... Eu não sei como é que funciona, né? Porque aí é negócio de tipo PJ, né? Presta serviços, né? Pra pessoa. E, bom, às vezes ele trabalha de domingo a domingo, cara. É porque lá não é igual o Brasil, velho. É, só que... Vou de novo, Imar. Não, senhor. Tá certinho. Lá não é igual o Brasil, velho. Tem que ter pelo menos um dia de volta. Só que, Bruno, eu vou te falar. Eu sou muito apegado, mané, nas paradas aqui, cara. Entendeu? É tipo assim mesmo, às vezes... Porque... Meu avô, mesmo, por parte de pai, é português. Só que morreu, mano. Meu avô era de cabo, aí em Portugal. Aí ele falou, mano, tu tem como dar entrada na tua dupla cidadania. Tu pode vir pra qualquer país da Europa. Não necessariamente tu ficar preso a Portugal. Mas aí eu não manjo nada, mano, dessas paradas. Portugal, velho. Portugal, você chega na hora que você descer do avião lá. Você faz a sua declaração, a sua manifestação de interesse. Aí depois você tem que mover uma documentação dentro do país e coisa e tal. Ficar lá dentro do país pelo menos cinco anos. E você pega a sua cidadania, cara. Portugal é o país mais fácil. No português, eu não consigo já pegar isso aqui no Brasil, não? Não. Aí você tem que primeiro tirar a sua documentação todinha e depois ir pra Portugal. É, porque eu cheguei até a fazer o orçamento aqui, mas ficou bem salgadinho pra poder fazer toda a documentação aqui. É, tudo é caro, velho. Tudo é caro. Entendeu? Aí eu... O CNPC lascou tudo aqui, velho. É mó loucura. Só que o ruim, Bruno, é o que eu falei, que eu sou apegado. Então, tipo assim, eu não ia conseguir levar todo mundo comigo, mano. Tipo, pai e mãe eu não ia conseguir levar comigo. Aí eu fico nessa. Eu não vou ficar aqui, vou sossegar aqui. É, mas o que mais me pesou pra sair do Brasil é minhas filhas, velho. Tipo assim, eu tava numa situação no Brasil que eu tava vivendo bem, ganhando bem, mas aquilo ali era o teto limite ali, sabe? E pra sair daquilo ali era muito mais complicado. Imagina, a pessoa ganhar 6, 7 mil no Brasil. Tá ganhando bem pra caralho. Bem pra caralho. Verdade. Só que não vai passar daquilo ali. É o que eu ganhava no YouTube, era isso. 6, 7 mil, 6, 7 mil, 6, 7 mil, 6, 7 mil. Não passava disso. Não tinha como falar, não, eu quero mais do que isso. Quero um degrau a mais do que isso. Não tem como. Parei no posto aqui e já volto. Aí... Aí quando bateu essa oportunidade na porta do eu vir pra cá, eu com a idade que eu tenho, eu falei, cara, eu não vou ter essa segunda chance. É... É agora, é agora, velho. E aí o que eu fiz? Eu ia achar, nós vendemos tudo o que a gente tinha no Brasil, velho. É tudo, tudo, tudo. Não ficou nada pra trás. Todo mundo tá olhando o posto aqui? Aham. Aham. Eu não deixei nada pra trás. Deixei só a família pra trás, né? Vendi tudo. Apostei tudo e... Cara, eu não me arrependo da decisão que eu tive, sabe? Não é fácil, o trabalho que eu faço não é fácil, não é uma coisa pra todo mundo. Mas eu me adaptei muito fácil. Mas, Bruno, tipo, igual tu falou, do YouTube, né? Aí tu foi pra aí. O YouTube começa a te pagar como se tu estivesse aí ou ele continua te pagando como se tu estivesse no Brasil? Não, no Brasil. Continua pagando no Brasil. Aí é... Quem tá atrás aí, eu vou ter que voltar aqui, velho. Ih, mano, peraí, deixa eu dar ré aqui. Eu tô agarrado na bomba aqui. Vixe, peraí, 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 então. Não, serve não. Já tô saindo, já tô saindo, já tô saindo. Não vou nem entrar aí, mano. Eu tô com meio tanque ainda, dá pra terminar essa viagem. Não, eu só... Aqui, minha vida, ó. Olha aqui nesse celular aqui, ó. Entra na II aqui. Entra na II, vai em shopping. Aí você vai ver lá uma divisão lá que tem os óculos. Aí tem um óculos feminino lá agora, que é branco com rosa. Não dá pra ir agora? Não dá pra ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Ai, Deus do céu. Olha aí, Bruno. Não, tem que esperar o pessoal que avastecê, pô. Ah, não, já saí aqui pra... Não tô. O acostamento aqui. É o posto de Ourinhos, né? É. O posto aqui, na minha época, ele era de graça, o combustível. É sério. Todas as rotas que a gente fazia na época, passava por aqui. Passava por aqui só pra abastecer. Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero. O que é isso? Você tá vendo o Patrick? Não, você tá dentro dele. Você tá dentro dele, tá dentro dele. Para, 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 para. Ele tá em cima de você, velho. Você não tá vendo? Não, mas ele não tá... Não, pra mim ele tá na frente. Não, senhor. Velho, ele tá em cima... Você tá embaixo dele? Ambos, 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 ambos. Tem que parar, soltar o trailer e conectar de novo, tá? Vocês estão bugados. Ah, ele tá sem trailer pra você, né? Pode desconectar o trailer, os dois, e conectar de novo. Eu gostei. Olha lá que delícia. Que sururu. Olha lá. Agora eu acho que ele não tem no plano parcelado. Vê qual o valor que ele tá. Se ele tá 299... 299. Ele não tá... Tá vendo? Ele não tá pra... E sururu, gostosinho! Pra parcelar isso. Nenhum deles. Não, não tem nenhum. Não tem. Viu aí? Viu. Olha lá, o upfront, tá vendo, ó? É, ele não tá. Esse é direto. Eu acho que é lançamento, hein? É. Aí ele tem o grande e o médio, tá vendo? Agora eu não sei qual que é o meu, se é o grande ou se é o médio. Eu não dizer que eu comprei esse aí, eu só cliquei e comprei. Nem olhei as especificações do óculos. E aí, bora? Nuno! Valeu, querido! O seu é o preto, né? Nossa, sim, bora! Foi lá na moto, lá no transportador da moto. Oi, vida. O seu é o mesmo. Oi! Hã? O seu é o preto. É, deixa eu só clicar. Large. É assim mesmo a câmera, né? É, o seu é large, é o tamanho dele só pra cá. Eu sei, é exatamente isso que eu tô te falando. Se esse aí é o médio, eu teria que comprar o grande. É, aí você compra o grande e me dá esse aqui. Espetivo assim, hein? Você tá precisando trocar, amor? Tá pequeno, é extra. Pra você, minha vida, tinha que ser o outro lá, como é que chama? Da lente, como é que chama? Transitions. Transitions. Ah, tô ouvível. Ah, eu queria um Transitions. Vê se tem no site Transitions. Se tiver, pode pedir um Transitions. Eu quero ele. Que aí eu vou poder usar ele de dia ou noite. Com sol, sem sol. É, a Shai quer um Ray-Banzinho pra ela também. Da câmera. Ela é massa demais, velho. Qualquer lugar que você tá, apertou o botão, tá gravando, tá tirando foto. Eu fui com a Shai pra tirar as fotos dela dos 33 anos dela, né? Eu tirando as fotos dela. Aí eu tirei algumas fotos com óculos. As fotos que ela mais gostou foi as dos óculos. Eu falei, joga esse iPhone seu fora, velho. Perigo. Cadê o Rojas, hein? Oh, tá frio aqui em Oriza, em 7 graus. Ele deve chegar umas meia hora antes do evento, mano. Ah, ele sai da nós o 2 e meio? É, agora é 2 e 17. Será que vai uma galera maneira, mané? Vai, pô. Aqui já tá geral daqui? Ou será que vai mais gente? Não, vai muito mais, né? Espero que vá mais, né? Comer pode, não pode beber e dirige. Eu tenho que almoçar, mané. Tô viajando aqui. Ah, falta 584. Mais o quê? Uns meia hora, né? Pô, eu também, pô. Dá filada na velha ali, pô. 33 milímetros. Pô, dá filada de comida. O que o Gu falou aí, xé? Eu acho que o seu o quê, seu o quê, Bruno? Why? Eu acho que vai ser, Bruno. E esse celular aí tá no ar? Why, meu filho? Vai ser no horário da live. 3 e meia. 3 e meia, concentração, saída com a toa. Mas tem que chegar lá. Você precisa organizar uns mod, velho. Ah, não vai lá, não vai lá. Não vai lá. Passei, passou. Cadê você, hombre? Você não está em casa ainda? Coloque aí no Discord aqui. Onde você está, Scooby-Doo? Onde você está? Eu sou de Itajaí. E você? Eu sou de Focke. Focke você. O que é o seu nome? Meu nome é Tony. Tony! Focke você, Tony! O que é o seu nome? Alex! Focke você, moleque! Que legal demais! O que é o seu nome? Há pouco tempo atrás que eu mandei o meu primeiro Focke aqui nessa Inglaterra. Cheguei na empresa, o cara estava com um caminhão gigante bloqueando duas vagas, sabe? E lá as Doca para baixo, né? A decidinha da Doca, assim, tem duas Doca lá embaixo. E o cara estava parado com um caminhão bem em cima, travando todo mundo. Ninguém passava. Estava eu, o cara da DPD, querendo descarregar lá. E o menino da Ever, o menino da Ever de carro, né? O menino da Ever pegou os pacotinhos, colocou a doida no braço e foi lá, né? Aí, parei a van e falei, pô, bicho, você está parado no lugar errado. Não, eu cheguei primeiro. Falei, não, não estou perguntando se você chegou primeiro. Estou falando que você está no lugar errado. Você está bloqueando duas B da empresa. É porque eu sou um caminhão, sou muito grande, muito maior do que a sua van. Eu falei, sei, mas você não pode parar num lado só, não? Se você vai descarregar a lateral, quer sair de... Por que você está parado aí no meio? Ele, não, eu vou ficar aqui. Eu falei, não, beleza, então, tá bom. Aí, eu fui lá, peguei as caixas, coloquei no carrinho, desci a rampa. Aí, desci a rampa e desci balançando a cabeça, né? Tipo assim, né? É um bosta, né? Tipo assim. Aí, o cara desceu do caminhão, velho. Fui lá, tira satisfação comigo. Aí, eu falei, ó, aguenta aí. Eu fui bater a campainha, veio o cara com a entrega para ele todo dia. Aí, eu falei, ô, Jamie, aí, ó, o cara está bloqueando duas vagas e ainda está me xingando ainda, velho. Ele, não, não pode, não, ele não pode ficar parado ali. Aí, veio o cara da empilhadeira. O cara da empilhadeira estava defendendo o cara do caminhão. Não, porque ele é grande e tal, não sei o que. Aí, o Jamie falou, não, ele tem que parar lá em cima, no parking de caminhão. O caminhão dele não desce aqui, ele não tem que travar quem desce aqui, não. Ele está errado. E aí, eu fui deixar as caixas lá, né, voltei para a van para pegar as outras caixas, né, desci balançando a cabeça, né. Voltei, peguei as outras caixas, entreguei, antes dele manobrar, né. Aí, na hora que eu fui sair lá, ele estava manobrando o caminhão, eu fui passear a van do lado. E aí, ele baixou o vidro, eu baixei o vidro também, ele virou para mim, fuck you! Eu falei, fuck you too! Fuck you too! Fuck you more! Você ainda foi educado, você mandou um fuck you, eu já tinha mandado logo, vai tomar no cu, porra, não enche o lugar. Fuck you do, man, fuck you do, man! Eu tinha que falar ali português. É, mas ele fala o que, what? Aqui, ó, chama my ass aqui. Aí, se ele chega e você fala assim, what? Aí, você fala, what? Você é o caralho, seu filha da puta. Show my manos aqui, ó! Beijo, velho! Eu, mano, coloco pra você, eu não me deu bem nesses bagulho aí, não, velho. Eu ia tirar um sarro do caramba nesses bagulho aí, velho. Esse negócio aí, é igual aqui no Brasil, por quê? É um bozo. E aí, os caras de carreta, parem desse formato assim, não por ele querer, mas sim por causa da galera que vai descarregar, por ser mais fácil, entendeu? Não, mas o lugar que ele tava, tava ruim pro cara da forklift e pra ele. Depois eu vou fazer um videozinho pra você ver, porque ele parou bem no meio de duas bays de descida. Então, o cara da forklift, por exemplo, ele ia ter que ficar, tipo assim, meio tombado pra pegar um pallet no caminhão que tava reto. Entendi. Tá ligado? Aí, tipo assim, aí o cara da forklift foi lá defender ele e tal, não sei o que, não sei o que. Aí o cara virou e falou assim, não, aí ele tá errado, ele tá parado no lugar errado, tá bloqueando duas bays. Essa banguela aí, essa banguela aí. Ué. E lima, tu vai. Ué. Boa na contramão mesmo. Fofoqueirinha, hein? Fofoqueirinha. Agora é borracha. Boa na contramão mesmo, hein, meu? Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Minas, bactéria, meu. Eu lembro desse cara aí, o cara, o dia que ele levou a mina pro apartamento, no filme, né? Acho que foi no filme. E aí a mina tava bebaça e aí começou a vomitar nos negócios dele. E aí, pô, meu, olha os meus equipamentos, meu. Eu tô com o meu reboque aqui toda hora, véi. Sim, o meu também. Eu tô com dano no reboque não, gente. Ih, rapaz, tem um caminhão que... Você não tá com o reboque rebaixado, não? Tem um caminhão pegando fogo aqui. Eu não, eu levantei o reboque. É, vocês estão usando, é, para-lama? Eu tô. Para-lama fechado? Não, fechado não. Pode ser o para-lama fechado do cavalinho, sabe? É, mas o meu eu tô usando aqui, não tá pegando, não. É. O meu não tá pegando, não. O meu eu nem sei qual que é o para-lama, deixa eu ver. É, o meu é aberto. Eu, depois que eu tive esse problema com esse negócio, eu nunca mais usei para-lama fechado. Só uso para-lama aberto agora. Como eu via das dúvidas, eu sempre uso o ar aberto. Não, opa, pula, pula, cavalo, pula, cavalo. Pula, cavalinho, pula, 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 pula. Esse trailer era o que tava no perfil já. É, exatamente, é o trailer. Não, não é do trailer, é do cavalinho. Ah, do cavalinho. Ah, tá. Para-lama do cavalinho. Para-lama do cavalinho. Mas eu acabei de levantar ele aqui agora, vamos ver se vai dar bom. Tem uma ondulação na ponte aí, que quem tiver baixo vai dar dano já. Já deu ruim, já. Já quase me alanhei aqui. Eu avisei, né? Passou ourinhos. Ó, eu tô falando com vocês desde o início, né, Marcos? Passou de ourinhos. Cuidado, porque a estrada não é fácil. Tem um monte de ondulação que te manda para fora da pista. Vocês ainda estão bem, tá só dando o reboque. Tem hora que eu fico, você passa nessas ondulações. Na hora que eu estiver quase no final dessa estrada aqui, vai ter um monte de buraco. Mas não é buraco, é só ondulação. Você vai passando, o caminhão vai perdendo o controle. É um trem muito doido. Eu acho que alguém me chamou ali, eu acho que eu vou precisar parar, velho. Puta, mas eu tô com maior fome aqui, o lanche tá me olhando, acho que eu vou ter que parar para comer. É, não, ele vai lá mostrar a bunda para o Sunny, eu achei. O que é isso, cara? O Sunny é baixinho, gordinho? O que é isso, cara? Diz que vê sua bunda todo dia. O Sunny? Perigo. É o Sunny, pô. Ó, não queria falar nada não, mas se você curtir essas ideias, você vai acabar recebendo um foco que o do e-mail aí dele, viu? O azar dele é que ele mora longe. Ou sorte, né? Ou sorte, já tá mesmo. Ó, e aqui já começou uns buraquinhos já, hein? Já tem umas lombadinhas aqui. Pô, Freitas, é tu que tá no Meteor? Não, eu sou caminhão de homem, pô. Eu sou caminhão de criança. Meteor eu acho que é o Patrick. Eu acho que é o Patrick. É o Patrick, é o Patrick que tá comigo. Já fica atento aí, mano, que tá tendo umas ondulações sinistras aqui. Chegamos no Mato Grosso do Sul. Eu tô no caminhão de gente, pô. Tô no caminhão de criança, não. Chegamos no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Tô, tô. O que é que esse caminhão faz que eu não faço? Tô, 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 tô. Ó, é proibido pescar aqui, hein? Aí, vocês já viram o vídeo daquele maluco chamado Pé de Ferro? Bora botar a minha pareta na sua mão. Fala o vídeo que é mais fácil. Já viram o Pé de Ferro que dirige um Constellation que fica cruzando macho? Que ele fica fazendo careta como se tivesse... Mano, joga bomba no meio das traves. É, isso aí mesmo. É, isso aí não viram não, hein? Doido, mano, é. Do nada acende um cabeção de negro dentro do caminhão e joga pela janela. Ó, marca aí o desse vídeo aí que eu não vi esse ainda não. Ó, meu cara, eu vou te mandar depois o vídeo desse cara pro cara. Os do Tik Tok são mais maneiros, são mais longos. Aí você consegue ver melhor. Mano, mano, ele tava esses dias com a cabeça de... Cara, ele parece o Coringa, com os cabelos verdes, com a luz do caminhão toda apagada. E tá na estrada cruzando marcha. Daqui a pouco, quando ele passava perto de um carro de passeio, ele acendia a luz, mano. Tu olhava rápido assim, parecia que era um monstro que tava dirigindo o caminhão, mané. Ele fica se divertindo, cara. Pelo menos não dá sono, né? Não, e o pessoal acha que ele usa as paradas, a rebite, a porra toda, mas ele parece que é purão. Ele é dele mesmo, ele já acorda de manhã fazendo graça. E o caminhão dele faz totó, uh, faz totó, uh. Pô, o caminhão dele tem pente na turbina, o Bruno. Mas é que... Não, é o Bob Esponja, pô, com o estelete. É rígido. Bob Esponja com o estelete com pente na turbina, sacanagem, velho. Ô, o bicho, o bicho tem uma caixa de cabeção de negro dentro do caminhão, filho. Cê tá doido? Do nada, do nada, cê vê ele começando a fazer o vídeo, quando cê olha, tá a caixa em cima do banco, ele com o cabeção de negro na mão, aí acende do nada, joga e fica, aí chama no... E ele fica fazendo, ele fica fazendo aquela carinha de, tipo assim, vai estourar, vai estourar, aí quando estoura ele... Caraca, mano, é muito doido. É muito doido. Na hora que ele jogou o fóssil, fica com a bombinha ali no caminhão. Versão errada, baixa os moldes de novo. O link que eu mandei pra cês aí em cima, tá com a versão errada. Ah, não entendi isso. A pista abriu pra ultrapassar e fechou de novo, viu, Patrick? É, pois é, me exige também. A vãzinha já armou a mão pra mim. Nossa, 130. Nossa, 135. Sai, Patrick, sai. Boné virado, né? Nossa, 136. Quem tá 136? Boné virado. Quem que tá 136? O Carga? A de mim, né? Desligando da VT Log em 3, 2, 1. Sua VT Log não tá aberta não, né, Carga? Eu? Não, eu não tenho isso mais não, ó. Não. Pera lá, cara. Pera lá, cara. Eu não tenho isso mais não, né. Só a VT Log não tá aberta não, né? Aonde que eu abro e fecho isso? Ah, tá vendo aí? Vou tirar de lá então, tá? Não, a VT Log você não usa. A VT Log tá no seu computador. Uma vez instalada, ela fica aí pra sempre, pô. Não sabia disso, não. Não, sério mesmo, pô. Sem zoeira, eu não sabia não, pô. Pra mim era tipo um Trucks Puck. Você tinha que abrir. Não, não. Tipo, quando você fosse jogar, você... É. É um Puck, meu, a VT Log. Isso aqui não tem uma aplicação no computador. Ah, então. Por isso que eu nunca nem me instalei. O VT Log, eu não sabia, pô. Tá aberto, sim. Nesse momento, sua carga está como Race. Ah, vai tá mesmo, é porque... É engraçado, você tá como sem carga, você acredita? Oxi. Será que é porque violou as velocidades todas, Marcos? É, sei lá. Pode ser. Você quer ver, tem logo... Tô chegando a... Tô a 110 aqui agora. Não, então eu vou segurar, pô. Eu não sabia que você tinha que... Não, agora você já queimou. Agora você já queimou, agora não tem problema. Não, pô. Eu tô falando que nas próximas, entendeu? Nas próximas, pô. Ah, não, tá aqui, ó. Tá aqui, Bruno. Mas aí tá instalado no PC dele, tipo, ele jogando... Do jeito que a gente tá jogando aqui desde quando começou. Ela resiste... Tá acusando, é? Tá acusando tudo, é? Sempre. Caraca, que maneiro, mano. Não tem dessa de fechar, não. Não tem dessa de... Se o cara não entrar lá no perfil dele e desligar lá a VT Log, a VT Log fica aberta, direto. Mas aí eu tenho que abrir no navegador e desligar lá, hein? Lá, no navegador, exatamente. Ah, porra. Então é isso. Eu não sabia disso, não. Pra mim era tipo um truco expulso, tá ligado? Não, não é não. Tipo assim, você entra... Você abre o jogo, abre o programa e abre o jogo, entendeu? Fala, Rojas. E aí? Você tá bom? Tomei de chegar. Boa, garoto. Nós estamos aqui testando aqui e já tá tudo funcionando. Vou baixar os mods aqui da Norma e os do EAA. É, pode baixar porque o Norma, por exemplo, atualizou meia hora antes da gente abrir o servidor. E o EAA é aqueles dois últimos arquivos. Na verdade é um arquivo só do mapa, né? Porque tá os dois porque é um em Standalone e o outro é com a Europa. Vou pegar o link ali da sua live, né? Não, eu te mandei no zap, pô. É, mas pode pegar o da live também, é o mesmo. Não, eu achei que podia ter alterado alguma coisa. E aí, Rojas, você tá bom? Tá bom. Tô corrido um pouquinho, mas faz parte, né? Tô aqui zoando e fazendo a carga. Não, você tá trocando confidência. Não. Troca de... Troca de confidências, né? Ô, rapaz. Soltando as farpas. Você confidenciou pra gente que você leva dois minutos pra trocar de roupa. Dois não, três. Ó, respeito com o menino, velho. Ele falou três minutos. Ó, respeito. Ó, respeito. Com banho, com banho. Cinco, com banho. Cinco com banho. Cinco com banho. Isso. Aqui em casa a gente tá na média de três com banho. Então, cinco aí, você podia fazer um e-book e lançar o e-book aí pra gente comprar. Eu compro esse e-book aí, pô. Sair de três pra cinco é muita coisa, bicho. Dois minutos, velho. Dá pra fazer cinco filhos com dois minutos, velho. Eu vou fazer uma mentoria pra vocês. Pode, pode, pode. O canal no YouTube aí e vocês... Não, não. Faz um e-book, lança lá no Edux lá e a gente compra lá pelo Marketplace. Vai ser cold sexual. Mas é direitinho. Exatamente. É bom que eu vou ter muito cliente, né? Tô vendo aí. Ô, se vai. Oxi. Eu tô fazendo um e-mail. Meu filho Andrezinho, Andrezinho do Rio, se tivesse aqui com as histórias dele de libidigel, ia ganhar dinheiro igual água hoje em dia, velho. Você não sabe da história, né, Márcio? Não, eu não sei. Conta aí, cara. Conta aí, cara. Conta aí, cara. Mano, esse bicho era um motorista de um ônibus aí no Rio de Janeiro. Mano, o bicho tinha cada história, mano. Ele não compra. Fui na farmácia, fui comprar um negócio lá pra usar uma paradinha diferente com a minha mulher. Aí a mulher veio me oferecer um negócio de tal de gel, e na hora eu perguntei, libidigel? Não, na verdade foi assim. Ele foi mandar uma foto no grupo, aí ele mandou a foto do setup que o volante dele tava desligando. Só que na foto, debaixo do monitor, você via o vidrinho do libidigel. O vidrinho do libidigel. Aí os caras começaram a pegar no pé dele. Que porra é essa, deu o vidrinho de libidigel aí, pô. Aí ele falou, não, isso aí é o seguinte, é porque eu fui na farmácia, tá ligado? E fui comprar um negócio lá, e aí a mulher começou a me oferecer uns negócios. Aí eu fui comprar isso aí. Só que eu comprei isso aí na internet, tá ligado? Ele tinha cada história, bicho. Ele teve uma história que ele contou, não sei se é verdade também não, tá? É a história do libidigel. Que ele entrou na internet, tava lá vendo uns vídeos adultos, e de repente apareceu uns negócios lá, e ele clicou. Só que quando ele clicou, abriu um monte de coisa no computador dele, e foi, pulou na tomada, desligou o computador na tomada. Mano, aquele bicho era massa. Ele tinha um negócio de desligar e ligar o volante da tomada, meu irmão. Não, se ele fosse no banheiro, fosse dar uma cagada no banheiro de meia hora, por exemplo, ele desligava o computador, desligava da tomada. Desligava da tomada. Desligava a tomada. Aí o volante dele, o G27, foi e queimou alguma coisa de dentro do G27. Queimou a placa. Aí ele foi e mandou pro cara lá da M7 Help. Aí o cara da M7 falou, ó, 700 reais. Ele foi e pagou 700 conto, velho, pra arrumar o volante. Aí o nosso carro é revoltado com ele. Não, velho, você não pagou 700 conto, velho. 700 conto é quase o preço de um volante, porra. Ele, não, paguei porque o cara é sério e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele mandou o volante. Mandou o volante. Uns 20 dias depois o volante chegou. Aí, o volante chegou, tá funcionando, vou ligar ele aqui agora. Ligou, mandou dois dias com o volante, o volante queimou de novo. Aí entrou em briga lá com o cara da M7 Help. Não, você consertou, você consertou, não consertou, consertou, não consertou. E isso foi uns três meses, velho, dele falando dessa porra, desse volante. Aí os meninos viraram assim, passa livre de gel, velho, que fica duro. Meu Deus do céu. Aí é de cair o cu da bomba, irmão. Perigo bugou. Não, aí do volante era foda. Ele chegava e começava, pô, meu volante tá funcionando não, velho. Aí começava, pô, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro. Oi, segura. Já fiz aquilo outro e meu volante não funciona, velho. A gente, cara, para de ficar desligando e ligando toda hora na tomada. Nada dele querer ouvir. O Bruno, o pack de rodas do Norman tá dentro daquele arquivo. Tá dentro daquele arquivo, tá dentro daquele arquivo. Aquele arquivo substitui tudo do Norman agora. Ô, 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 mister, você pode mandar para mim? Eu não consegui baixar um dólar. Fala, Anselmo! E aí, Anselmo? Deixa eu te mandar aqui. Falei na história, eu tava falando bastante aí. Só esse Norman, eu já tô até no jogo já. Já tá na cidade de Dourados aqui mesmo. Vou te mandar agora. Agora, se você não baixou o mapa EAA, tipo, de três horas para trás... Acabei de baixar. Não é baixar, não. Eu baixei da sua... Da descrição da live? Ou dos links no WhatsApp? No link lá do grupo. Então, nele tem um link do Norman Buzz, mas eu te mandei aí agora no seu Zap. Nele tem um link que chama Norman Buzz. Aí você tem que baixar ele. Tem alguém tocando um clássico aí. O save... O save também tá na mensagem. Se você quiser baixar o save, é só clicar nesse aí que você baixa o save também. Alguém tocando um clássico aí. Manda um chocã pra nós aí. Que isso? Não, tá brava aí, Rorras. Manda um chocã aí pra nós. Vindando a guitarra. Ela tá aprendendo? Ela brinca um pouquinho, não sei se ela brinca um pouquinho, tá aprendendo na guitarra. Mostra, manda um Purple of Reality aí, por favor. Porra. Essa carne é ovo. Porra aí. Você pediu nem licença pra chegar pra tomar café. Porra, manda um solo lá do cara do Die Straits, então. Pronto. Aquele solo lá de 20 minutos. Porra, aquilo que é solo, né, velho? Cê tá doido. 20 minutos de solo, velho. 20 minutos de solo. Toca Florentina aí, vai tá bom demais. Florentina, Florentina. Ô, Rorras. Se alguém te perguntar sobre habilidades, quando a pessoa baixar o save lá que eu disponibilizei, ele tem que entrar lá em habilidades do perfil e colocar as habilidades que ele quer lá. Porque o save, ele tá com o XP, mas as habilidades o cara que tem que colocar lá, sabe? Tá, eu tive que fazer isso também. E se o cara não conseguir copiar a carga, aí vai dar um problema danado, porque vai ter que expedir na hora. E aí, Bruno, então aquela parada que a gente tava falando, vamos supor, eu posso puxar a carga de uma rapaziada aí, se eu não quiser instalar o expedito. Isso, é pra pegar o seu, pô. Ah, então já é. Vou ter que pegar de alguém, viu? Eu vou ter que aproveitando a conversa aí, aproveitando a conversa, vou ter que pegar de alguém. Pois é, mas tem gente que não tá conseguindo copiar, viu, o Rorras. Ah, mas eu não tenho truque mais instalado, que eu não baixei, hein? Então, mas é por causa do negócio da habilidade, Bruno, que você me falou. É, habilidade. Eu pude, olha aqui, eu pude colocar a habilidade lá, eu fui lá e coloquei um só, achei que era um só. A conversa com o deles aqui, é claro. Olha o meu dedo aqui. Então, mas se você colocar todas as habilidades, foi por isso que eu não tava conseguindo pegar a carga quando o Bruno e o Marcos fizeram, pô. É, não fazia. Aí depois que eu coloquei as habilidades lá e salvei, aí não funcionou, entendeu? O meu também, fiz isso em raiva, então coloquei um negocinho só. Você pode usar o pack de som, tá? Do Rafa, se for do Rafa, tá funcionando. Aquele que o Marcos tentou, não era do Rafa, não? É, do Rafa, mas é... Mas é como ele que tava abrindo o servidor, aí deu ruim. Ou aquele não tá marcado pra ser opcional. É, eu não sei se todos do Rafa tá com opcional. O do Traveco que o Bruno tá usando... Ó, do Iveco tá funcionando. Aí, bonitinho, viu? Os melhores sons do Rafa... Os melhores sons do Rafa é esse Iveco, do Volvo e do Mercedes. Depois vem o do Scania. E o som do Iveco, é que não tava ruim, né? O do Daff é muito bom também, cara. É, o do Daff eu gosto do XPzinho lá, o Playmobilzinho. Nele o som fica bonito. O que é que é isso? O que é isso? É, eu queria pegar o 105, mas não tinha nem o... Deixa eu abrir aqui, eu vou voltar e vou... Então, Rorros, vamos decidir aqui, velho, antes de você chegar, que... Nós vamos ter um servidor dedicado, 128 players, beleza? E a gente vai te dar as ideias e você vai montar o servidor e administrar pra gente. Como você não tava aqui, né? Aí a decisão já foi unânima entre todos aqui, tá ligado? Isso. Você vai administrar tudo. Tá bom? Mas a decisão foi tomada porque a gente chegou à conclusão de que ele era o que teria mais tempo pra administrar. É, exatamente, né? É um cara mais centrado também, né? Mais cabeça, né? É, é um cara que vai dedicar ali 100% pro projeto e é de boa. Tranquilo, doutor. Aí, gente, gravou, gente? Eu pedi pra os meninos gravarem na hora que eu falasse que você ia falar tranquilo, então... Tá marcado, hein, geral. Agora tá igual a bubuzela, viu? O Marcos vai pagar o servidor e o Rorros vai administrar. Olha que massa. Eu acho que é... Oi? Oi? Como é que ganhei? É eu, hein? Marcos, paga o servidor, tá bom? Perigo. Vamos sair e colocar o som do Traveco. O Dan Subzirio que vai fazer aqueles pecos de mod da gente. O som do Traveco é... Ai, pai, para! Opa, e para! Tô impactada! Esse é o som do Traveco. Aí, cara, você falou que não ia dar tempo de chegar antes da live, Carme? Quem falou? Você falou? Não, você tá achando que a gente... Não, pera lá. Você falou. Você falou no início. Você tá achando que nós vamos terminar essa caga antes da live? Não, porque você espera terminar essa... É, você espera... Você espera terminar antes da live? Conheço o trecho, velho. O iniciozinho da viagem, ela é bem árdua ali, sabe? Muita entradinha e coisa e tal, mas depois é que chega aqui, filho. Desemboca nesses retão aqui. Vai embora. Retão assim é bom, né? Não sei, é? Reta, porra. De estrada reta. Ué, então é. Estrada reta. Você sabe por que eu tô perguntando? Porque os caras jogam no EAA, pegam uns retão desse aqui e fazem um retão assim, uma maravilha. Aí vai lá no Rotas, que é só reta. Porra, essas retas aqui é um saco, hein? Não é? Cansa, tá demais. Porra, é oposição completa, né, velho? Esse cara é difícil demais. Agora aqui a verreta é infindável, infindável que é na Argentina ainda pros caracoles lá. Aham. Você roda, roda, roda e não tem nada dos lados. Dá pra travar o volante, dá pra travar o volante, tomar um banho e voltar. Roda, roda, Jiquiti. Na época que a TNL faz os papos de ranking do Truxpuk, os caras faziam no EAA, velho. A Argentina. Porra, dava rapidão, velho. Os caras faziam mil quilômetros. Lembra, cara? MH Max que puxava todo mundo pro EAA. É. Não, vamos andar no EAA hoje. Vamos fazer cinco mil quilômetros. Os caras faziam cinco mil quilômetros. Tem que ser por duas horas e meia, velho. O investimento que eu coloquei pra mamar mesmo naquela época? Esqueci o nome dele agora. Hum. Não sei não, hein? Chorou comigo no ranking. Esqueci o nome dele agora. É, eu lembro de uma treta assim, mas não lembro quem que era, não. Não. Vou fazer marca M no mês. Falei, rapaz, você... Não foi o Coringa, não, velho. Não, não. O Coringa tava jogando comigo. Mas tinha um antes. Esqueci o nome dele agora, velho. Não é o... O Jonathan, não, né? Não, não. Segura aí, segura aí, que eu vou ter que amassar a sua estacionada de ré. Clipei com sucesso. Clipado com sucesso. Esse só vai pro corte, hein? Esse só vai pro corte, hein? Vocês não expediram carga pra EA-log, não? Ah, olha que você vê, eu tô chegando sozinho aqui na EA-log. Carga, ninguém na vila. Aprovado, meu Iveco. Eu posso fazer evento com ele. Gostei, velho. Não sei por que cargas d'água você quer entrar acima de ré aí. E por que lá dentro vai ficar ruim, mano. Tá cheio de reboque lá dentro pra mim. Ah, o bicho... Até hoje eu lembro. O Bruno fez a... Abriu o ranking pra disputar na EA-A. Em 24 horas eu já tinha comprado o meu caminhão. O Bruno achando que eu tava trapaceando na EA-A. É, essa parte aí eu duvidei mesmo, viu? Ah, lembra não, né? Essa parte eu duvidei mesmo. 24 horas, filho. Rodando na EA-A. Velocidade da via. Era pior que agora ainda. Era dos 10% do ETS e EFS. Na época da música da Amarela e Maraíza lá. A gente não podia rodar fora da velocidade da via, né? Porque a gente perdia 10% das moedas. Bicho. Aí a Amarela e Maraíza lançam aquela música. Mais aqueles 10%, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, bicho, era zoeira, velho. E no EA é impossível, velho. Impossível você andar... Agora não, né? Antigamente, né? Antigamente era impossível andar na velocidade da via. Porque você ia, em cima do viaduto caia pra 30. Aí você tinha 2 segundos pra reduzir a velocidade, senão você tomava 10% de multa. Era massa aquela época. Na 4 horas eu vendi o caminhão da empresa e comprei um pra mim. Aquela época tava massa. Era uma disputa muito boa. Quer dizer, não tinha disputa, né? Não tinha ranking, né? A disputa era pra quem comprava o caminhão. É. TNL não é a... Só podia equipar o caminhão conforme você ia ganhando dinheiro. É nível. Não adiantava só você ter dinheiro, não. Olha o semáforo. Olha o semáforo. Ah, não. É o dentro. Tem que estacionar de ré, mano. Tem que estacionar de ré, mano. Não tem uma faixa de pedestre aí no chão, não? Na sua frente tem uma faixa de pedestre? Tem. Então, é Nelo que é o pin. É Nelo que fica aquele negocinho verde rodando, ridículo, sabe? Porque, pessoal, aí vocês tão dando mole pra caramba, sabe por quê? A empresa é pequenininha. Se vocês pararem desse jeito aí, ninguém entra, ninguém sai, velho. A gente tem que parar lá fora, cara. Vem, mano. Pode vir sair aqui, ó. Vem reto aí que tu consegue sair, pô. Boa, Marcos. Um oferecimento belgo-mineira. Compre agora mesmo a sua cerca. Vai, filho. Vai lá pro canto, lá. Senão eu não consigo sair aqui. Peraí que eu tô tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tô com a mão toda suja de lanche. Vai. Vamos lá, ele. Anselmo, deu certo? Bom trabalho. É isso, Bializinha foi top, hein? Quem curtiu? Topzera, topzera, topzera demais. Pô, só almoçar. Dá tempo da gente... É três e meia, né? Ou quatro horas? Três e meia.